Estou de volta aí? Então, os pedidos vão chegando aos poucos, né gente? O trabalho, acabei de parar agora, vou ter que pegar essa música aqui Supetão, não sei a letra Mas, indiferença do Gerri Adriani Teve um amigo que pediu e eu também até esqueci o nome dele Amigo, deixa o like em todos vocês, tá? Eu vou tocar ela, eu estou pegando ela agora e vou falar os acordes Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais dos meus loucanias noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu povo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Vou explicar no final No final Lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Na vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Então agora explicando Sol maior, dó maior A gente já não fala Sol maior Mas de amor Lá menor A gente já não liga mais Sol maior Pra nada E menor Você não sabe mais Do minhas noites Lá menor É maior Se eu chego cedo Ou de madrugada Sol maior Dó maior Você já não é mais Dó maior Sol maior Você já não é mais Como era antes Lá menor Fá maior Seu corpo já não quer Sol maior Saber do meu Você não sabe mais Você não sabe mais Dos meus problemas Lá menor Meus problemas Mi menor E Lá menor Não vai pra Ré maior Não me deixa resolver Os seus Sol maior Aí vem a caída Pra Fá maior Não deixe tudo Sol Se acabar assim Lá menor Dó Si Lá menor Eu Fá Sei que ainda Sol maior Existe amor Lá menor Não Fá maior Vale a pena Mi menor Tente Entendi Lá menor Fá maior A vida não tem graça Sem você Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Baixo, baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Olha quando a gente tá lendo a música Mi menor Aquele nosso beijo apaixonado Lá menor E uma vontade Ré maior Louca de se amar Sol maior Dó maior Hoje tudo Dó Vai pra Sol Hoje tudo isso Está morrendo Lá menor Fá maior O que foi lindo já No Tem valor Fá maior O que foi lindo Sol maior Não tem valor Dó maior Mi menor Você começa a sua indiferença Lá menor Ré maior Está matando aos poucos nosso amor Ré maior Sol maior Fá maior Não deixe tudo Sol maior Se acabar assim Dó Lá menor Fá maior Eu sei que ainda existe amor Lá menor Não vale a pena Faz um tempinho Mi menor Tente, entende Aí dá um tempo Fá maior A vida não tem graça Sem você Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo Cadê o caderno? Baixo, cima, baixo Baixo, cima, cima Veja o final do vídeo, galera Baixo, cima, cima Então galera Pegue a música A música é fácil Eu peguei ela aqui do supertão Está aqui até no papel Ela é do Jerry Adriano Em diferença O amigo pediu aí já tem mais Já tem umas duas ou três semanas Mas aí eu vou mandando os pedidos Pouco, entendeu Um salve salve para toda a galera aí Valmira Luciano Bernardo Jorge Góes Raimundão Meus parabéns Raimundão, você Desde o início do canal, esse cara é fera É, Anemilson Aquino Também Agora ele é Anivaldo Aquino Anivaldo Aquino, voltou Salve salve para você em Pernambuco Edivaldo Aquino, Edmilson Rudimar Rudimar, Rodrigues também Salve salve meu querido É Tem o nosso amigo Rinaldo Adelino também Quero mandar um salve Para Pernambuco também Para esse cara bacana e para a galera em Pernambuco Quero mandar também um salve para o Edmilson Edmilson Aquino Edmilson Aquino Edmilson Aquino de Recife do Corpo do Bombeiro É isso aí galera Quero mandar um salve para toda essa galera aí De Salvador também De Feira de Santana Aí vem para Minas Gerais Roberto Silva Roberto Silva e Itabunas também Cara muito bacana Que está sempre aí nos dando um apoio legal Entendeu Luciano Bernardo lá em Moçoró Dona Lurdinha Seu Bernardo Wilson Lemos Wilson Lemos Dinanzi Dinanzi Tem O Márcio Cruz que pediu o Gerradiano Márcio Cruz Ah foi o Márcio Cruz Já está até um pouco sumido Márcio Cruz Apareça meu querido Gerradiano aí para você A indiferença Caopletri Caopletri lá no Ceará Curtindo as férias dele É isso aí meu querido Rita Ruda É Rita Ruda Laércio Alves Laércio José Rodrigues José Rodrigues O Nelson 3D Sistema Nelson 3D Sistema Sucesso para você meu querido João de Deus João de Deus meu amigo de Minas Gerais também Que fala muito de Deus para mim Ô rapaz Isso é uma glória Que é benção Adalberto Adalberto Ataíldo Meu amigo José Ataíldo José Ataíldo Acho que é no Rio Grande do Norte José Ataíldo Um abração para o pessoal do Rio Grande do Norte O Zéque Sabate Zéque Sabate Aquele que gosta de uma Aeromodelo Aeromodelo Mirela Leite do Ceará Ele gosta do Mirela Leite do Ceará Salve salve minha querida Beto Santos Beto Santos Kelson Souza Pediu um Salve salve do Ceará também Também meu amigo do É meu conterrâneo Kelson Souza do Ceará também Poxa só tem gente boa lá Charliton também pediu Salve 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 Peço a galera toda Um salve salve Obrigado pelo like de todos vocês Entendeu galera Obrigado por vocês José Rodrigo José Rodrigues também Também demorando ver aí O nosso cantor Como é que é o nome dele Lá de Alagocha Que mora em São Paulo Eu esqueço o nome dele É o É um salve também pra você Marcondi Lima Marcondi Lima O cantor do sertão Isso aí O cantor do sertão Nosso amigo Assis Santo Também Que mora em bom sucesso Aqui perto O nosso amigo O Wagner O Wagner Grande Wagner Tem o rapaz daqui Da Boa Vista Meu Deus É o Naldo Salve salve Naldo Um grande salve pra você também E pra galera também E toda a galera do sul também Santa Catarina Paraná Londrinas É muito lugar No Brasil Vitória do Espírito Santo Salve salve pra galera Vitória do Espírito Santo Salve salve pra galera de Campos É Aquele cara Pediu a música Assim Caminha a Humanidade A gente mandou Ele não falou nada Até agora É O nome dele é inglês Teclerne 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 Você pediu a música Assim Caminha a Humanidade Do Lu Santos Ontem eu mandei Não adianta pedir música E sumir do canal Então pessoal Então O pessoal pede a música E some Então galera Não adianta pedir a música Se vier pra cá Pedir só uma música E sumir Nem venha Por favor Então quero mandar um salve Pra essa galera maravilhosa O amigo Antônio Carneiro Também pediu Lá de Recife Antônio Carneiro De Recife Um grande salve Pra galera de Recife também Nosso amigo Nonato Sempre tá mandando ver aí Nonato Salve salve Meu querido Essa galera de Recife Essa galera toda Essa galera toda É um salve pra vocês É de Silva Cantos e Poesia Salve salve também Meu querido Pra todos José Ivanildo José Ivanildo Weber Ticapuzi Minas Gerais Weber Ticapuzi Uberaba Minas Gerais Uberaba Isso É muito bom O namorado da Vovó Zona É o namorado da Vovó Zona Olha Eu sei que você Você é novo Mas é que eu só lembro Do chapéu É no final Veja aquele filme Que você vai gostar muito Gente O filme da Vovó Zona É muito legal É o 1 ou o 2 É o 2 que me parece É o 2 no final Mas o melhor é o 1 Mas o melhor é o 1 Tem o namorado dela E dá cachaça pro cachorro É isso aí galera Salve salve pra todos vocês E eu peço que vocês vejam O final do vídeo Sempre galera Eu vou mandar um salve E manda o nome da cidade De vocês Que eu sou esquecido demais E essa amiga aqui falou Se a sequência chega ou não chega Vai chegar Vai chegar a sua sequência Minha querida Da Roberta Miranda Tá Agora por favor Tenha um pouco de paciência Porque eu não Eu conheço muito pouca música Da Roberta Miranda Apesar dela ser uma cantora Muito bacana Canta bem pra caramba Roberta Miranda Mas tem tantos pedidos aí Entendeu galera E eu tenho que A Patrícia Ferreira Patrícia Ferreira Mas pode pedir Pode pedir Pode pedir Se você continuar no canal Pode falar Ô rapaz Cadê minha música Como é que é Não vai mandar minha música não Eu tô aqui Então poxa Com certeza Nós estamos aí É isso aí Quem dá moral tem que Quem quer aprender Faz por onde Faz por onde Então se vocês querem aprender Fica no canal Dá uma moral pro canal Vamos compartilhar Vamos Entendeu galera Salve salve a todos Obrigado Tamo junto Tchau Tchau Tchau